E aí pessoal, aqui é o Penca falando, olha que jogo maravilhoso, olha que belezinha de jogo Bom galera, vou fazer uma série, vou tentar fazer uma série aqui com os melhores jogos de Atari Da minha infância, da infância de quem jogou Atari, só quem jogou sabe como que é E o primeiro jogo aqui é River Raid, ou River Raid, você que sabe River Raid é um joguinho de nave da Activision, vocês podem ver E eu vou jogar um pouquinho aqui, socar a vara aqui Beleza, enchendo o tanque de combustível, isso daqui é pra encher o tanque de combustível Pra trás ele desacelera E normal Filha da puta Belezinha Pera aí galera, deixa eu abaixar o som aqui, tá muito alto Baixar aqui um pouquinho Belezinha Acho que agora tá melhor Se eu colocar pra frente ele anda mais rápido, ó Ele voa mais rápido aí no caso Bom, é só socar a vara aqui em todos os bagulhos e ir andando E voando Vamos lá A ponte Detonei a ponte Agora os bichinhos começam a andar Beleza Abasteci Ali embaixo é o tanque de combustível, vocês estão vendo? Beleza Vou pra cá Deixa eu abastecer aqui Belezinha Destruir a ponte Eu não solto um míssil, não solto nada O único tiro que eu dou é esse daí Vai Opa Detonei o aviãozinho ali Opa, toma Esse aviãozinho vale muitos pontos Deixa eu abastecer Abastece e destrói Abastece e destrói Também vale ponto pra caramba esse negócio Beleza Toma, toma Calma, belezinha Olha que belezinha Ó Toma, toma Toma, toma Toma Vamos correr Porra louca agora Abastecer Opa Beleza Porra louca hein Vamos lá Olha que belezinha Não estou ganhando ponto nenhum Putz Vamos galera Vamos ao próximo jogo Bom pessoal Estou aqui Com outro jogo Esse jogo aqui se chama Se chama Adventure Se eu não me engano Deve ter sido Sei lá Um dos primeiros RPGs Do mundo Você é esse quadrado Seu objetivo é Sei lá Seu objetivo é Andando por aí Peguei a chave aqui Abri aqui a parada Passei por aqui Que tem uma seta Soltei a chave Agora pego a seta Seta é uma arma Vem uns dinossauros Sei lá Me matar Vai mudando de cor Vou passando aqui Ai dinossauro Ai eu matei ele Tá vendo Tá morto Só que é o seguinte Esse dinossauro aqui Ele ressuscita Se eu ficar muito tempo parado Aqui ele ressuscita E vem atrás Bom Tem uns labirinto Muito louco aqui Que eu não sei a saída E é muito doida Vou passar por aqui Sai no mesmo lugar Tá vendo Olha que porcaria Beleza Passando aqui Aí isso aqui galera Eu soltei isso aqui Isso aqui eu posso atravessar Tá vendo Só que eu posso levar Isso aqui pra outro lugar Se eu quiser Deixei aqui Eu posso atravessar aqui Tá vendo Ó Opa Pera aí Deixa eu passar aqui Peguei aqui Aqui Tá fechado Eu tenho que pegar A chave preta Então Onde tá a chave preta Deixa eu deixar isso aqui Passar pra baixo Não dá pra passar Beleza Deixa eu colocar aqui Não dá ainda Pra baixar Vou levar isso aqui Pra outro lugar Bom É Muito doido Isso aqui Não dá pra entender Porcaria nenhuma Um RPG Sei lá Passando Passando isso aqui Logo Droga Ai meu Deus Ai que coisa doida Passa pra cá Ai o bicho aí É trouxão Ai trouxão Ele tá morto Mas daqui a pouco Ele ressuscita de novo Ah lá Aí ele me comeu Tá vendo Ó Ele tenta me comer Tá vendo Ah lá Comeu Pronto Tô na barriga dele Game over galera E a chave preta Tava aí Nossa Que jogaço É um RPG Bom Vamos pro próximo Bom galera Esse também é um jogaço Chama-se Asteroides Então vamos começar aqui Você gira ou anda com essa nave Isso é uma nave Tá Aí você vai Dando tiro nos cocô Beleza Os cocôs que são grandes Vão ficar menor Aí começa a ficar rápido Beleza Destruir tudo O objetivo é destruir tudo Isso aqui da tela Vai logo Vai começar a ficar rápido Beleza Estou indo Ó que belezinha Só falta esse verdinho Cego Pronto Aí vem mais ainda Tá vendo É isso aí galera Asteroides pra vocês Tá Vamos para o próximo Outro Aí galera Outro clássico Dos clássicos É Atlantis É um jogaço também Vamos começar aqui Seu objetivo é tacar coisas ali Ó Você pode virar Ó Dando tiro Esses bagulho não pode chegar perto Tá ligado Porque se chegar perto Já era Vai Eles começam a dar tiro E vão destruindo minha base ali embaixo Ó Tá vendo Eles vão descendo Passei Beleza Aí vai vindo mais bicho ainda Mais nave ainda Esse Nossa Destruiu o negócio sem querer galera Bom então Esse é Atlantis pra vocês Tá Outro clássico Vamos para o próximo Outro jogão maravilhoso galera Quem nunca jogou Sim Tô falando da época Quem nunca jogou boxe De Atari Esses dois caranguejos aqui São dois lutadores de boxe Tá bom É visto de cima Assim É horrível mesmo Quem nunca fez o clássico Diquinha Quer ver Olha lá Vamos ver se consigo Encurrar lá Vai 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 filho da mãe Não Se eu catar Meu já era Peraí Ai filho da mãe Droga galera Eu não tô conseguindo fazer A esqueminha Vai logo Esqueminha Ai quase Bom galera É boxe Pra vocês também Excelente jogão Vamos para o próximo Tá aqui Onde tudo começou Isso aí galera Esse cara que tá aqui embaixo É o Mario Aquele que pegou você no armário Exatamente Foi aqui Que ele apareceu Pela primeira vez E esse jogo Chama-se Donkey Kong Galera E aquele bagulho marrom Lá em cima É o Donkey Kong E seu objetivo É salvar a princesinha Então vamos salvar a princesinha Lá em cima Olha Eu posso pular Tá vendo Tem essa porcaria aqui Essas bolas Que vem Eu tenho que pular ela Beleza Vamos subindo aqui Beleza Belezinha Deixa eu pegar A marreta Bionica Agora posso sair Quebrando tudo As bolas Que ele taca Não acredito O bagulho caiu Na minha cabeça Malandro Bom galera Esse aqui é Donkey Kong Que tá super Mario E esse aqui Que tá pulando É o Mario Beleza Vamos para o próximo Próximo jogo Outro clássico Dos clássicos Da Activision Freeway Freeway Você é uma galinha Que atravessa a rua Isso mesmo Vem vindo os carros E você tem que Atravessar a avenida No caso Vamos lá Ai Não dá para você ir Para a esquerda Nem para a direita Só subir Ou descer Aí você tem que ir Desviando Vai contando os pontos Se você for atropelado Viu Ela faz Aí você volta Para trás Tá vendo galera E você disputa Com seu amigo É de 2 Tá vendo Quem chegar em 10 Primeiro ganha Então vamos para o próximo Jogo agora Galera Outro clássico Do Atari Que já saiu Para vários outros Videogames Chama-se Froger Froger Você é o sapinho Que atravessa a pista Depois atravessa lá O lago E vai colocando Lá em cima E eu adoro A musiquinha E vamos começar aqui Belezinha Belezinha Vamos lá Atravessando aqui Estou no tronco De boa Fica piscando Isso daí É problema do Atari Antigo Beleza Peguei aqui Peguei aqui E TUM Eu tenho que completar Tudo lá galera E se eu for atropelado Acontece isso Esmagou Aí eu perdi Uma vida Aqueles quadradinhos Branco no canto Ali é uma vida Detalhe que É um sapo Mas se eu cair Na água O que acontece Morre também Bom Vamos ao próximo Mais um clássico Galaxian Para vocês Jogo excelente Vamos jogar aqui Vamos lá Tem que ir destruindo Esses bagulho aí Os bichos que vão caindo Também Vamos lá Ó Sou ninja Esse roxinho Que vai mais rápido Vale mais pontos Bom E eu morri Galera Galaxian Vamos para o próximo Bom galera Esse jogo É excelente Eu particularmente Gosto muito Chama-se Keystone Keeper Você Tu é um guarda E você está Num shopping center Seu objetivo É pegar O ladrão Tá bom E o ladrão Fica subindo Descendo escada E tal Você tem que ir atrás Vamos lá Vamos sair correndo Galera Errei Foi mal É para esse lado aqui Pulando Olha o ladrão ali em cima Tá vendo O maldito Eu tenho que pegar ele Vamos lá Aqui o elevador Galera Vamos esperar o elevador Não vou entrar agora Porque se eu entrar E subir ali Ele vai voltar para trás Vocês estão vendo No radar ali Aquele quadrado preto É o ladrão Quer dizer O quadrado branco É o ladrão O quadrado preto Sou eu Tá Então vamos entrar aqui Entrei no elevador Galera Subindo Andar Belezinha Vou ficar Olha lá Tá vendo ele voltando para trás Ele é da mãe Vamos lá Vamos correr atrás dele Safado Vamos lá Peguei Peguei Safado Aí Próxima fase Sempre mais difícil Tá bom galera Vamos para o próximo Outro jogo Que também Particularmente Eu gosto muito Chama-se Mega Mania Eu vou mostrar É o de nada Aqui E vai vindo Esses negócios E você vai atirando Faz um barulho Monstro E aí Os bagulhos Vão descendo Tá vendo Beleza Passei de fase Agora vamos ao próximo Aí vai vindo Vai descendo Os tijolos Tá vendo Aí Ai Seu objetivo é destruir tudo Da fase Aí vai vindo Outros Outros Tijolos Outro tipo de Nave Sei lá Se ser nave Vai entender É isso aí Mega Mania Para vocês Vamos para o próximo Outro joguinho Que eu gostava muito É esse aqui Plac Ataque 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 A maioria A maioria dos jogos Do Atari Era da Activision De 1983 Seu objetivo é ser uma pasta de dente Você precisa ir matando Tipo Mega Mania Tá vendo Aí tem os dentes Tá vendo Ah Eles tem que ir com a pasta de dente Destruindo os hambúrgueres Beleza Posso andar aqui também Deixa eu ver se consigo passar de fase Beleza Passei de fase galera Aí Completou os dentes Tá vendo Agora é para baixo Tá vendo Que coisa ruim Então é isso daí Esse é Plac Ataque Vamos ao próximo Jogo Outro clássico do Atari Popeye É Tem o Popeye Que tem um Brutus Para encher o saco na fase E a Olivia Está lá em cima E eu tenho que salvar ela Belezinha Filha da mãe Ele atira Não vi Desculpa Galera Peguei o espinafre Vai Não peguei Peguei Toma Toma otário Belezinha E ela fica Atacando os corações Aquilo ali É um coração Galera Eu tenho que ficar Pegando os corações Tá vendo Ó Filha da mãe Tá pulando ali Não galera Bom Esse é Popeye Vamos ao próximo Outro jogo Que eu gosto muito Pressure Cooker Você é um cozinheiro E eu gosto E eu gosto também Da musiquinha dele Quando começa Vamos começar Então Olha lá galera Eu preciso Aí Eu preciso pegar Aquele negócio amarelo Não quero isso Não quero isso Não quero isso É isso aqui Beleza Pra eu poder fazer Aí eu pego o pão Aí eu desço aqui Pedindo pra pôr no verde Então vamos pôr no verde Queijo eu não quero Alface eu não quero Tomate também não Eu quero isso Beleza Peguei aqui Peguei o pão Fiz o hambúrguer Pedindo pra botar no verde De novo Vou colocar no verde Não quero queijo Opa Tomate Eu quero tomate Agora eu quero o pão Agora tá pedindo Pra botar no azul Vamos pôr no azul Coloquei no azul Galera Então é isso daí Pressure e cook O teu objetivo é isso Beleza Vamos ao próximo Galera Cea Quest Para vocês Um jogo muito cabuloso Olha Eu tenho Desculpa Eu subi Eu tenho que pegar Esses carinhas Tá vendo Salvar eles Então Os peixes do mal Beleza E eu tenho que Atirar E tal Ó Nossa Cego O maluco E aí Cadê os Cadê os carinhas Maluco Toma Trouxa Nossa senhora Eu beijei o negócio E eu tenho que Capturar Tenho que Ajudar esses carinhas Esses Mergulhadores Esses mergulhadores Tá Eu tenho que ir Salvando eles E aí Eu vou pra superfície E Tá vendo E salvo eles Beleza É assim que funciona Ai Cea Quest Para vocês Vamos ao próximo É Você não tá vendo Errado Isso aqui É smurfs Mesmo Galera E eu tenho que ir Até o castelo do gagamel Vamos lá Pegar smurfete Vamos lá Galera Esse jogo Dá Pra pular É Só Só você jogando mesmo Esse jogo Dá um nervoso É horrível Galera Horrível Não tem jogabilidade Nenhuma Você só anda E pula Aperta duas vezes Pra cima Ai caraco Uh Beleza Tô chegando Ai Tá vendo galera Encostou em qualquer coisa Já era Tem que vir pra cá Agora A smurfete Pronto Aí vai ficando Mais difícil Galera É assim Assim vai Ó Vou mostrar Por que vai ficar Mais difícil Ó Galera Se eu encostar Em qualquer coisa Eu morro Morri Tá vendo galera Ó Vou passar Olha aqui Ó Tá vendo Ó Encostei Morri Tá vendo Que louco Bom Vamos ao próximo Ai meu Deus Bom galera O famoso tênis Tá É Quem nunca xingou Nesse jogo Porque O filha da mãe Nunca perde Cara Você nunca ganha Isso aqui A máquina nunca erra Velho É impressionante É muito difícil Vai Filha da mãe Vai Morre Morre Desgrama Vai Filha da mãe Vai Vai Agora Agora Vai Vai Ah Bom Tênis Para vocês É É nojento Esse jogo Dá vontade De xingar Toda hora Vamos ao próximo Outro mega clássico Dos clássicos Dos ultra clássicos Pitfall Para vocês Pitfall É muito foda É um jogo foda demais Cara Seu objetivo É andar E pular Você Tá na floresta Sei lá Onde tá Olé Esses bagulho rolando Aí É um tronco De árvore Tá galera Au Aí tem que pular Na cordinha Ah Bom Eu tenho que pular Naquela corda Galera Vamos lá Vai Belezinha Passei Belezinha Bom Vocês não conseguem Enxergar Tem uns Crocodilos Ali Eu tenho que pular Em cima deles Pra passar Tá vendo Ai Não posso ficar No rumo da boca Não Senão morro Bom galera Pitfall Para vocês Vamos ao próximo Bom pessoal Particularmente O melhor jogo De Atari Hero Vocês vão ver Por que Você é esse carinha Eu boto bomba E eu vou explodindo E eu tenho E eu tenho que salvar Esse carinha Em todas as fases Aí vai ficando Mais difícil E eu posso atirar Também Beleza Belezinha Olha que belezinha Olha É o jogo Assim mais Bem elaborado Que tem no Atari É esse E eu posso também Voar Ui Belezinha Passei aqui Ó Não dá pra passar ali Porque não dá pra me atirar Pra baixo Galera Beleza Ó Que belezinha Bom Hero para vocês Vamos ao próximo Bom galera Esse é o último jogo Que eu vou apresentar É o jogo Mais conhecido como Quebrador De controle Decathlon Só quem jogou Também na época Sabe do que eu estou falando Decathlon Quebrador de controle Vamos jogar aqui É o jogo de Olimpíadas Vamos lá 100 metros rasos Ah Vai Filha da mãe Beleza 12 segundos Ganhei 459 pontos Belezinha Belezinha Long jump Vamos lá Salta em distância Vai 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 Nossa hein 4 metros Eu sou Foda demais Que droga Que droga Galera Bom Eu vou quebrar meu teclado Se eu continuar Então é isso daí pessoal Uma pequena série Com alguns jogos de Atari Alguns dos melhores Não são todos Logicamente São troçantes Jogos de Atari Então eu apresentei Só alguns Tá bom Dos que eu gostava E tal Então é isso aí pessoal Bem que eu falo Bem que eu avisou Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau